Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. hoje e sempre aqui ao canal XBOYPT aqui com vocês amigos na área para continuarmos aqui a grande aventura que estamos a viver amigos, que espetáculo, que início realmente de aventura já vamos Tess no episódio anterior amigos, ficámos exatamente aqui o jogo levou-nos ali para trás, não sei porquê mas pronto, se calhar gostou daquela parte para mim passaram umas quantas horas, amigos possivelmente para vocês, caso estejam a ver na estreia ou tivessem visto realmente logo na estreia o primeiro episódio, a hora que saiu possivelmente para vocês, terá passado quase um dia 24 horas, amigos e carrei bom terá passado quase um dia para vocês, amigos espero que vocês tenham gostado realmente deste início que estejam a gostar desta aventura maravilhosa todos vocês, amigos que nunca jogaram, espero que realmente possam dizer aí nos comentários o que é que estão a achar se realmente eu tenho a razão ou não e vocês só viram o primeiro episódio, meus amigos de certeza que irão adorar ainda mais à medida que avancemos por isso, amigos deixem aquele grande like que eu agradeço muito, de coração muito obrigado caso possam gentilmente partilhem também o canal nas vossas redes sociais onde bom, vocês é que sabem onde é que vão partilhar com todos aqueles que vocês sabem que tanto como nós amam este maravilhoso mundo dos videojogos e dito isto, muita saúde espero contar com a vossa presença possivelmente não é possivelmente é mesmo, efetivamente estará aí embaixo o link na descrição para acompanharem todos os episódios ou seja, a playlist estará lá a lista estará lá realmente para todos vocês acompanharem realmente esta grande aventura e amigos dizem mais o que realmente isto é um grande jogo estou ansiosíssimo para começar apesar de ter acabado o episódio o primeiro episódio há duas, três horas atrás sensivelmente já estou extremamente ansioso para começar e com saudades por isso amigos, venham daí muito obrigado vamos então continuar a nossa aventura estamos na senda do Robert se não estou a erro amigos exatamente mais homens do Robert exatamente exatamente dois dos nossos homens morreram a tentar eliminar a Tess garanto que ela e o Joel vêm em caminho ou eles já sabem que nós estamos aqui não devíamos ter aceitado isto não depende de nós vamos espalharmos e garantir se não está aqui ninguém como é que eles vão garantir está ali uma loja que me agrada bastante oi 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 espera espera a gente tem que fazer o nosso trabalho vamos avançar avança 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 roger roger eepa quase quase tivemos que ir a caixa de arrolha city bom mas foi por uma boa causa tutorial desbloqueado fazer reféns podes agarrar um inimigo ferido atordoado ou que não se tenha percebido ti e usá-lo como escudo humano que foi exatamente o que nós não fizemos após agarrar o inimigo humano podes movê-lo com L durante o analógico neste caso analógico esquerdo durante um curto espaço de tempo antes que se liberte prime quadrado para uma morte silenciosa quando está escondido ou para uma morte agressiva em combate que foi exatamente o que nós fizemos onde estávamos escondidos apanhámo-lo à sua capa eepa está ali um lado ai pois está está ali à janela bem parecido que estava ali alguém onde é que está a Tess quantos é que estão cá dentro mis? ok então estava na rua Jordan e apareceram muitos soldados com um grupo de 5 civis todos eles alzmados sério? deixa adivinhar grilambos já alinharam-nos contra a parede e bom 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 foram todos executados ai era a tal rua que será aquela rua que nós vimos já ouvi dizer que isso acontece na cidade toda estão a tomar decisões severas perto das rações amigos logo no início quando fomos para a rua acontece o idiota pensa que vai salvar o mundo oxalá tenha razão amigos uma coisa que eu gostava de mencionar agora caso obviamente que já repararam estamos a falar ai o áudio está em português nas casas falas estão em português de Portugal realmente peço desculpa ai para os amigos do Brasil mas eu acredito que vocês também percebam perfeitamente aqui o jogo perfeitamente e as legendas também eu optei por fazê-lo desta maneira amigos porque eu acho que o trabalho de de dubragem neste caso dubragem em Portugal dublagem no Brasil mais uma vez ai obrigado ai para os amigos do Brasil muito obrigado muita saúde e sorte para vocês amigos mas eu acho que é de louvar realmente o trabalho também que se faz aqui em Portugal amigos não só em Portugal no Brasil mas todos os outros países realmente em que existem estas dubragens ou dublagens como queiram chamar então sempre que um jogo tenha realmente este tipo de dubragens por parte dos nossos atores amigos eu farei toda a questão para que nós assim o façamos eu acho que é realmente um trabalho excepcional não é só para realmente para ajudar quem não seja tão proficiente na palavra na língua inglesa para mim não tem qualquer problema amigos foram 35 anos praticamente sempre a jogar em inglês por isso a mim não faz qualquer confusão ou espécie mas sei que para muitos é um bocado complicado não só em Portugal amigos também no Brasil ou no outro sítio no mundo neste maravilhoso maravilhoso planeta Terra que possa-se falar a nossa língua portuguesa eu sei que possivelmente nem todos conseguirão realmente ser tão proficientes na língua inglesa por isso eu faço questão amigos quando estiver em PT PT e às vezes também em PT-BR também depende do jogo muito sinceramente amigos não tem qualquer problema com isso mas sempre que tiver PT-PT de o trazermos assim realmente para as séries e para vocês também desse lado amigos eu sei que poderá fazer espécie para muita gente para muitos de vocês que estão desse lado eu peço desculpa desde já mas eu acho que assim tem que ser feito temos que louvar realmente o trabalho e as horas perdidas apesar de estarem a ser pagos para isso não interessa mas realmente é de louvar e é pena não por mim mas possivelmente por muita gente realmente não o façam mais e neste caso estou a falar das consolas até neste caso concorrentes nas marcas concorrentes da Sony estou a falar das outras que vocês sabem neste caso é de louvar realmente o trabalho da Sony nesse aspecto e eu espero que todas as outras consigam também se equiparar neste caso os concorrentes da Sony se consigam equiparar ao menos equiparar realmente ao trabalho neste quesito que a Sony tem tentado fazer e tem conseguido ir muito bem amigos desculpa é realmente foi só uma pequena paragem ui o que é isto? chave do armazém ah é aqui vamos ler a chave vamos ler as granhuras da chave e encontrar o que? uma password? nós estivemos aqui não foi amigos? isto era um uma loja de peças de computador isto aqui é a ventoinha a fan do processador estão a ver amigos? o tamanho daquilo ok então era a ventoinha a fan ou o cooler como querem dizer amigos neste caso o cooler não é a fan a ventoinha de um servidor qualquer só pode olha ali outra bom parece que aqui não temos nada para fazer é isso? isto aqui é um quadro de possivelmente trabalhos que teriam que ser realizados não sei entregas desculpem-me quando tens poucas munições procura outras estratégias para sobreviver ótimo vamos dar outra vista de olhos e depois saímos é quase hora de o recolher então e o Robert com quem é que vai ficar esta noite? é demasiado paranoide para ficar aqui sozinho é? foda sei lá vamos falar com os outros e depois logo você ok tutorial desbloqueado tutorial desbloqueado oi oi? não não mas por acaso eu não queria mandar para a Carol eu quero lhe fazer isto anda cá anda cá bambino anda cá anda cá não te batas que é melhor para ti morres mais cedo assim levava mais cedo assim levava mais cedo pronto teve que ser por acaso ele não morreu não estamos aqui para matar ninguém se possível vamos tentar sair ileses dessa culpa vai amigos o que é que nós estamos aqui a fazer onde é que está o outro onde é que se meteu o outro ele não ia subir aquilo e a Tess ai está aqui eu ia jurar amigos que será para aqui meu Deus alguém por acaso isto não é sujo isto é bolor isto é autêntico bolor mesmo muitos anos a apanhar será que é para aqui ou ou lá quem está ali aquilo a fazer está aqui este a fazer oi 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 anda 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 acho que os outros acho que os outros não nos viram amigos que raio da cadeira acho que os outros não nos viram amigos o que são aqueles ok mas eu acho que nós podemos ir recua 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 Tess recua acho que nós podemos ir por aqui certo mas mesmo assim temos que manter a calma será que ele vai nos ver será que ele vai nos ver amigos ui recua recua Tess ouvi alguma coisa ouviste 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 é o som batua isto embora ele ele viu-nos ele viu-nos oh seu gando ordinário cabrão és tu desculpem lá amigos mesmo se há coisa que eu não gosto mesmo se há coisa que eu não gosto mesmo são são malqueredices mas cabrão és tu o seu ordinário de um raio como é que ele nos viu lá do outro lado pois claro descuidámos-nos um pouquinho onde é que ele está está aqui está aqui está aqui está aqui isso agora vai lá chamar aquilo que chamaste a quem tu quiseres pois um exército um exército era bom mas realmente ia nos abrandar bastante faca improvisada estas facas só podem ser utilizadas em ações furtivas e permitem matar o inimigo mais rapidamente e mais silenciosamente aproxima-te sorrateiramente pelas costas do inimigo e prime triângulo para o agarrares prime triângulo novamente para utilizar-se uma faca as facas improvisadas têm um número limitado de utilizações quando ultrapassam o seu tempo de vida partem-se encontra manuais de treino para aumentares a sua durabilidade ok tens razão peraí-me que só um bocadinho aqui tenho que anda as docas são por aqui vamos a isso são por aqui nada aqui que nos seja útil ok temos aqui o quê ah lá temos aqui qualquer coisa que nos faz falta ah peraí manuais de treino ok não temos manuais de treino então vamos improvisar uma faca ok neste momento temos duas já estás procurado isto é tudo ai são coisas que nós já encontramos já até revimos já parece que é por aqui tens tens que acordar sempre um bocadinho para nós gostarmos de andar aqui a ver o que é que se passa não está ninguém aí não está ninguém aí não está ninguém aí não vamos acabar com isto pois vamos agora não sabemos é como combate ou furtividade pensa nas suas provisões no norte e no sul merda não sei quem é quem é é aí temos de ser inteligentes eles são bastantes viram aquilo a ratatouille e a esposa mas eu estou a ver ah bem pareci que estava aqui a ouvir de alguém larga o osso larga o osso dorme bem dorme bem só que até me assustaste Tess x se vocês ouviram dá um suspiro daqueles aqui e a pessoa até se passa meu Deus estava ali tão tipo calmamente a ver se vier em alguém de repente de repente houve-se ela aqui tipo a desabafar ui cala alguém como é que nós vamos fazer isto ui 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 então k2 meu Deus isto é um estaleiro não é isto é um estaleiro ele vai cheio de estilo só espero só espero que o outro não nos veja amigos só espero que este está aqui a é que ele se meteu ai gostas ui estava aqui alguém estava aqui alguém pois estava ele quase que nos via amigos ele quase que nos via e caraças estamos tramados sai daí Tess sai daí Tess sai daí maluca ele vai te ver pá ainda por cima vai te estar com aquilo na cabeça que vais ver vais para o hospital duas semanas e meia e depois e isto caso de sobrevivas não é não vais desta para os anjinhos logo ai eu tenho de falar mais baixinho amigos porque eles podem nos ouvir e não é isso que nós queremos onde é que ele vai ele não se decide mas será que tens assim tanta coisa para pensar na tua vida homem vai-te lá embora vai-te lá embora vai-te lá embora rei quem é que nos ouviu com muita calma com muita calma onde é que o outro se meteu estás morto cabrão estás morto tu é que estás tu é que estás morto seu ordinário de merda queres ver queres ver tumba lá agora tens que ir ao dentista quando poderes olha lá ordinário até me fazem falar mal eu detesto se há coisa que eu detesto é falar mal pronto estás a ver onde é que ele se meteu onde é que ele se meteu vamos tentar vamos tentar ir aqui por trás onde é que ele está 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 tumba lá seu aí que tiro falhado Ok, será que era isto? Será que era isto? Tess, onde é que tu andas? Ah, está ali. Está sempre na vela. É algo impressionante mesmo. E aqui? O que é que aconteceu ao casco desse... Desce na rio? Como é que se faz as tais... Como é que se faz as tais... Como é que se fazem as tais... Os tais medikits, os tais... Amigos? Ah, não é estranha? Os... Os kits de primeiros socorros. Estão não era assim? Estás levando uma pedra nas mãos? Uma pedra de calçada? Mas vais aos gambusinos? É isto, tijolo? Equipa lá o raio de uma arma, homem. Estás na meia dos inimigos e vais com uma pedra na mão? Temos. Ui... Ai, é este o Robert! Nós não temos nada para falar! Ai, temos, temos! Baixa a arma! Vai... Está a fugir! É ordinário! Robert? Um grande ordinário! Ainda por cima vai ofender a senhora! Na carro que vais ver como elas mordem! Vou-te dar uma dentada no pé esquerdo Vais ficar duas semanas sem ir ao McDonald's Quase o apanhamos! Quase? É para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Por aqui! Por aqui! E agora amiguinho? Já não te apetece fugir agora? Claro que sim! É como se não tivesse acontecido nada! Será que já foram ou tiveram algum caso os dois? As armas! Queres dizer-nos onde estão? Sim! Claro! Mas... É complicado! Está bem? Olhe! Ok! Ouça o que tenho preso! Nem que seja um caso de compra e venda! Que já aconteceu! Só que ele quis se armar em esperto! Para! 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 Para de gritar! O que é que ias dizer? Será que vai correr bem para ele? Vendeu as armas! Desculpa! Que eram nossas! Não! Eu devia a alguma pessoa! Tu devias a nós! Acho que tomaste a decisão errada! Será que percebi bem? Eu preciso de mais tempo! Dei-me uma semana! Sabes! Talvez te desse! Tu não me terias tentado matar! É! Para tu fugires! Quem é que tem as armas? Quintinix! Epá! Se doeu a ti! Se a nós não doeu a ti então! Ai os pirilampos! Podemos entrar lá e damos cabo deles! Trazemos as armas! O que é que há de drabão? Ai o gajo é mesmo um aldrabão! Acho que fazia jogo duplo! Se for dos pirilampos! Vamos apanhá-los! Fazia jogo duplo amigos! Isso é uma ideia estúpida! Olha a cara do Joe a olhar para ela! Bem agora! Como se nada tivesse acontecido! Vamos explicar a nossa mercadoria! Não, não sei! Tentamos explicar-lhes! Eu é que não sei! Ouve! Vamos... Procurar um pirilampo! Não precisam de ir muito longe! Não? Sabe que íamos para a floresta, não? Tentais! Arranha pirilampo! Por que é que estão aqui? Negócios! Não parece estar bem! Onde está o Robert? O Robert já se foi! Para o Vale dos Lençóis! Precisava dele vivo! As armas que ele te deu! Ele não as devia ter vendido! Quero as de volta! Não funciona assim, Tess! Funciona sim! Paguei pelas armas! Aí ele era mais charlatão, mais aldrabão do que eu pensava! De quantas senhas é que estamos a falar? Eu não estou interessada em senhas! Amigos de senhas que são extremamente importantes! Aparentemente para comida e tudo mais! Levam as vossas armas! E ainda mais! Porque tudo é racionado! O que é que eles têm? Ouvi dizer que os militares vos estão a tirar tudo! Isso é verdade! Mostro-vos as armas! Tenho de ir! O que é que vão fazer? Eu quero ver as armas! Sigam-me! Amigos, estes pirilampos são a resistência contra possivelmente a opressão do exército! Tempo ir para onde? Eles estavam a vir atrás de nós, não era? Mas será que dá tempo ainda para fazermos aqui uma perdinha? Qualquer coisa que se possa apanhar aqui? Ok, não sabemos o que é isto! Era uma tesoura aquilo? Sentarmos um pouquinho, descansar um pouco está fora de questão! Mas... É para aqui? É eles lá em cima! Tess, estás bem? Só espero que ela não esteja a traiçoar também! Estou a fazer jogo duplo como o Robert fez e não acabou nada bem para ele! Primeiras senhoras, Tess! Bom... É algo que eu nunca vou conseguir entender! Primeiras senhoras... Somos gentis e cavalheiros e... E ficamos a olhar para o boneco! O que é isto? Que merda! Espera aí! O que aconteceu? O que é que pensas que podia passar ajuda? Por aqui! E por aqui não dá? Não! Por que agora? Temos estado calmos! Paneávamos sair da cidade! E precisamos de um bonequinho! Têm a tentar acertar-nos! Parece que conseguiram! Temos a tentar defender-nos! Temos ali uma zona, uma casa que antigamente era de fotocópias, presumo! Meu Deus! Caos! Isto 20 anos depois... De o tal vírus, amigos! Tomar posse realmente... Da vida das pessoas e do planeta também! Não é que ela se meteu! Aí está aqui! Bom, a queda é grande, por isso vamos ter calma! Só ver aqui uma coisa, será que agora já conseguimos? Não, ainda não! Não sei porque aqui ainda não dá, amigos! Pensei que desse para improvisarmos! Como há bocado estávamos a falar das facas, tinha uma certa ideia! Ok, vamos então ajudar aqui a senhora! Tive uma certa ideia que daria para... Improvisarmos as nossas armas, não? Hey! Como é que tu estás? Sobervivo! Como é que ela se chama? A nossa amiga é a Tess, mas como é que ali a Pirilamp... Se chama? Esqueci-me agora! Gabriela? Varicela? Não me recordo! Isto não me agrada muito! Isto não me agrada muito! Podemos passar a sua carta! Apesar de não ser subassistível! Vamos ver como corre! Vamos embora! Temos de chegar àquela porta! Como é que ela se chama? Romina? Andrieta? Aqui não! Epa! Isto é uma zona... Não parece que seja para aqui! Ela sabe, não é? Nós só estávamos a investigar um bocadinho... Aqui a zona a ver se existia outra alternativa! Que era bela? Ou... Temos de dar a volta! Foi o que ela nos pediu? Qual volta? Oi! Temos ali um! Um tijolo! Mas não apetece mandar o tijolo à cabeça de ninguém! Vamos tentar! Ok! Para aqui não! Para aqui! Onde é que está a voltar algo? Está aqui à porta! Será que está alguém lá à porta ainda? Ah! Ok! Bom trabalho de equipa! Varicela? Ou Marinela? Ou Rafaela? Fica quieto! Como é que ela se chama? Meu Deus! Obrigado! Quem está lá à frente? É um deles, não é? É! Está a apontar para onde? Para os gambusinos? Ou é para as caranjolas que estão lá em baixo? Para as sapateiras? Mas ali... Está sem água! De certeza que são... De certeza que são... Sapateiras que estão lá em baixo! Ui! Temos aqui qualquer coisa também! Tenho cuidado! Por acaso cuidado é só mais um dos nossos nomes do meio! Só mais um! Já são poucos! Ei caraças! Estás maluca? Hoje são bastantes mesmo! Estás maluca! Mas por que não o agarrámos? Não percebi! Estamos... Ai está ali aquele maluco! Ele não ouviu! Ainda bem que ele não ouviu amigos! Ainda bem que ele não ouviu! Deve ser um esquilo! Olhos abertos! Vai lá! Vai lá! Cuidado! Deve ser um esquilo assassino! Oi! Caraças! Fiz a janeira! Pensava que só estava um amigos! Pensava que só estava um! Afinal estão dois! Não vamos avançar! Nem pensar nisso! Nem vamos avançar! Nem pensar nisso! O que vocês acham? Também ouvi! Olhos abertos! A sério! Não estamos aí! Não fiz burro nenhum! Mas nós não fizemos burro nenhum! Aquilo o que? Coitado! Coitado! Onde é que está este maluco? Elas é que te salvaram! Ah! Agora fomos nós! Finalmente voltámos! Poxa que não estávamos a conseguir acertar! Estávamos meio que a cambalear! Não estávamos a conseguir! Mesmo! Lidar com aquela situação! O que aconteceu aqui? Ai carassas! Ai! Seriam os homens da Piri Lampo? Adeus amigo! Temos de ir Marlene! Ah é a Marlene! Pronto! Ainda bem! A Marlene! Marlene! Iniciaram os teus homens? Vamos lá! Epá! Lamentamos muito! Realmente! Não é nada fácil! De um momento para o outro temos que ver os nossos amigos ou conhecidos! Colaboradores! Sei lá! Ajudantes! Assim no meio do chão! Mortos! Já falta pouco! É o que a gente espera! Isto é o quê? É o cais? É! É o cais! É! Liga lá outra vez! Está a maré vazia, claramente! Será aqui? Sim! É melhor de brincar e sair dentro! Onde é que vamos Marlene? Por aqui! Já não falta muito! Ainda bem! Cada segundo que passamos aqui Estamos a arriscar a nossa vida! Como é que tu estás? Tenho pouca força! Mas vou aguentar! Nós estamos bem! Obrigado para perguntar-vos! Tess! O sítio fica ali à frente! Atenção! O recolher obrigatório está em vigor! Merda! Que temos que nos testemunhar! Tem que ser apanhado na rua sem autorização Será detido e processado! Então é melhor não sermos apanhados! Mas que raio é que temos de levar! O recolher obrigatório está em vigor! Quem for apanhado na rua sem autorização Será detido e minimizado! É? Se não vamos com nenhuma... Cagadela de gaivota na testa Já não é mau! Neste caso, quando andarmos lá fora! Joel, dá-me uma ajuda com isto! Ok, com certeza Marlene! Vamos lá! Vamos lá! Levanta-te! Afasta-te dela! Larga! Olá! Andas a recortá-las muito novas, não? Ela não é das minhas! Não? Até quem? O que é que aconteceu? Não te preocupes! Isto resolve-se! Trouxe ajuda! Mas não posso ir contigo! Então vou ficar cá! Ellie! Não vamos ter outra oportunidade! Espera! Nós vamos levá-la? Um grupo de pirilamos vai ter convosco a Câmara Municipal! Isso não fica muito perto! Vocês são capazes! Entregam-na, voltam e as armas são vossas! O dobro do que o Robert me vendeu! Ok! E por falar disso, onde é que estão? No acampamento! Não vamos transportar nada sem que as veja! Tu vens comigo! Podes verificar as armas! Eu trato desta ferida! Mas ela não vai àquela zona da cidade! Quero que o Joel fique com ela! Que merda! Eu não vou falar com ele! Como é que os conheces? Eu era amiga do irmão dele, o Tommy! Disse-me que se eu precisasse, podia contar com ele! E se foi antes ou depois dele deixar o teu grupinho? Ele também te deixou! Era um bom homem! Ouve o Joel! O que aconteceu com o Tommy? Que caramba! Ela é a mercadoria, Joel! Marley! Não fales mais! Tu ficas bem! Se ela diz! Se ela diz! Se ela diz! Não me morres! Tomem amigo do Joel, amigos! Fica perto! Vamos! Aquele senhor que nos guiou para fora da cidade, logo no início, quando se deu realmente aquela... Aquela explosão de... De tudo e mais alguma coisa realmente na cidade, ele é que nos levou! Aliás, ele é que nos salvou também várias vezes! Só que possivelmente agora perdemos-lhe o rastro! E agora? Vão! Ouvi o tiroteio, mas... O que aconteceu? Espere lá! Pois... Vai acontecer-nos o mesmo se não sairmos da rua! Tu és o profissional! Eu vou atrás de ti! Estou completamente assassinados! Temos mais aqui uma medalha! Philip Liu! Mais um membro dos Pira Lampos que não sobreviveu, infelizmente! Não deixa de ser uma vida, um ser humano! Mas todas as escolhas... Ou ações têm uma consequência, não? Infelizmente aquela foi a dele! Perder a vida! Uh! Não, não! 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 O que aconteceu? Não! 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 Para proteger ou ajudar criminosos procurados é punido com pena de morte. Não corra riscos. Repunite imediatamente qualquer atividade que despeje. Bem aqui. Aqui em baixo. Será que ela nos viu? Vi para aqui. Ali, mantenho perto. Vamos aqui. Ui. Deixa de estar aí, Ali. Meu Deus. Será que nos viram ou não? Atenção. Proteger ou ajudar criminosos procurados é punido com pena de morte. Não corra riscos. Comunique imediatamente qualquer atividade suspeita. Para onde vamos? Ali em cima. Por ali chegamos ao tunel norte. Como é que vamos chegar ali? Dá-me um minuto. Ali em cima a onda? Ah, ali. Será? Já? Também só estou a ver ali. Ok. Já, acho que já percebi. Percebi. Acho chato para perceber. É verdade que ela também podia ter dado mais dinheiro. Estas trancas são um bocado realmente esquisitas. Mas possivelmente efetivas, não? Ou eficazes. Desculpa, amigos. Efetivas, não. Eficazes. Consegue, Shelly? Queres ajuda? Ah, ela já conseguiu. Vamos abrir um bocadinho delicados também. Não sei. É a minha amiga, acho eu. Tua amiga, ah? És amiga da líder dos Pirilampos. Tens o quê? 12 anos? Ela conhecia a minha mãe. E tem cuidado de mim. E já agora eu tenho 14 anos. Mas isso não interessa nada. Onde estão os teus pais? Onde estão os pais dos outros? Desapareceram há muito, muito tempo. Então, ao invés de ficares na escola, decidiste fugir e juntar-te aos Pirilampos. Foi isso? Ouve, eu não posso dizer-te porque é que me estás a levar se é isso que queres saber. Queres saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não tenho de saber porquê. Sinceramente, o que fazes não me interessa para nada. Boa, fixe. Ótimo. Ok. Estamos conversados, é isso? É bom, é bom saber. Não se vê viva a alma na rua. A não ser... O exército. E alguém a correr e a abrigar-se aqui e ali. Isto é parte de dentro? Isto é fora ou dentro? Onde nós estamos? Bom, das duas uma. Ou é parte de dentro ou é parte de fora? Vamos lá. É aqui. O que é que estás a fazer? A matar tempo. Então, e o que é que eu vou fazer? Tu vai pensar em qualquer coisa. Tu vai pensar em qualquer coisa. Tens o relógio partido. Relógio que foi lhe dado pela filha novamente. Lá no início da história, amigos, que ela ofereceu o relógio ao papá novamente. Falas enquanto dormes. Eu odeio pesadelos. Uh! Que aventura, amigos! Que aventura. Sabes, eu nunca tinha estado tão perto. Do exterior. Ah, o exterior é ali. Pois, nós ainda estamos dentro, é isso? Então, nós ainda estamos dentro. Não pode ser pior do que aqui. Pode? O que é que os pirilhambos querem de ti? Desculpem ter demorado. Há soldados por toda a parte. Olha, voltou até se... E Marlene, sobrevive. Vi a mercadoria. É bastante. Estás pronto? Sim. Vamos. A chuva a cair está um espetáculo. Mesmo. Essa cena é espetacular. Não acha estranho que nos peçam para fazer o contrabande deles? A Marlene queria levar-te sozinha. Não fomos a primeira escolha. Nem a segunda, já agora. Não? Perdeu muitos homens. Quem precisa, não escolhe. Sim, só espero que... É verdade, já diz o ditado. Deve estar lá alguém. Deve estar lá alguém. Deve estar lá alguém. Ah, isto é cheio de truques. Vamos. Por causa gosto muito de chuva. Que espetáculo. Bom, mas temos que ir. Temos coisas para fazer. Que é bem mais importante do que ficarmos... A contemplar... A chuva. Ah. Ah. Ok. Isto não vai fazer muito barulho? Isto não vai fazer muito, muito barulho. E alertar seja... Quem quer que esteja aqui realmente. Ela disse-me que há uns pirilampos que vieram de outra cidade. A viúda deve ser importante. Por que tens de especial? Tu és filha de alguma da chuva ou quê? Algo desse género. É, por isso está a chover. É por isso. Quanto tempo é que vai demorar? Se tudo correr como planeado. Nós entregamos-te daqui a umas horas. Eli. Quando sairmos daqui. Preciso de um xígado e fique perto de nós. Ya. Claro. Sobe e vê se o caminho está livre. Sobe quem é nós? Espera aí. Há uma patrulha ali. Ok. Tudo bem. Sobe. Anda, miúda. Então nós agora estamos no exterior daquela zona de quarentena, certo? Exatamente. Pois é, já estamos na parte fora. Esta chuva não nos vai ajudar nada. Nada. Mesmo. Graças. Estou mesmo cá fora. Parece que sim. Parece que sim, miúda. Meu Deus. E vamos ficar completamente enxercados. Só espero que não fiquemos doentes com gripe. Amigos, ficamos então por aqui. Já temos aí um bom, maravilhoso, excelente episódio. Espero que vocês estejam a gostar, amigos. Parece sempre muito pouco, não é? Realmente, uma aventura destas, realmente até eu senti-se deste lado, amigos. Mas temos que fazer assim, particionado realmente, para que não seja muito pesado do vosso lado. Para que também não seja muito pesado do meu lado. Apesar de eu poder jogar e apetecermos jogar realmente o desafio realmente desta magnífica aventura que estamos aqui a viver. Mas tem que ser assim, meus amigos, ok? Por isso, meus amigos, caso estejam a gostar, não se esqueçam de deixar aí realmente os vossos comentários realmente sobre o que é que estão a achar. O vosso like. Caso não sigam o canal, façam, amigos. Ativem também o sininho com todas as notificações, não as subscrições, mas com todas as notificações para saberem sempre realmente que temos aí coisas novas no canal. E caso possam gentilmente, como sempre, partilhem o canal com todos aqueles dos vossos amigos conhecidos, blá, 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 que tanto como nós amam este maravilhoso mundo dos videojogos, ok? Amigos, mais uma vez, muito obrigado, muito, muito obrigado pela vossa presença, não se esqueçam do vosso like, amigos, mais uma vez, eu sei é chato, mas realmente é importante, não posso esquecer, porque é extremamente importante para o canal. E mais importante ainda é que vocês estejam bem, a vossa família também, amigos, e joguem muito e sejam felizes. Fui, até ao próximo episódio. Fui, até ao próximo episódio.